Pela primeira vez ao vivo, o programa Cardona Guararapes fica em terceiro lugar, perdendo para a TV Jornal. No último sábado, dia 15 de abril, o programa Cardona Guararapes foi ao ar pela primeira vez ao vivo na TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco. Porém, a audiência não foi favorável para a emissora. Desde sua estreia, o programa era transmitido, gravado e com o anúncio do jornalístico sendo exibido ao vivo pela primeira vez, os telespectadores que acompanham a emissora e o programa do jornalista Rádio L.C. Jorge Cardinô comemoraram a novidade, mas a atração não foi muito bem na audiência. Segundo os números do Canto e Pop Mídia, divulgado por Fábio Nóbrega, a primeira edição ao vivo do Cardona Guararapes deu 2,1 de média, ficando em terceira colocação em seu horário. Na faixa, a Globo Pernambuco ficou com 12,4, a TV Jornal ficou com 3,2 e a TV Tribuna com 0,6, ambas de média. Lembrando que um ponto de audiência em Recife equivale a 13.287 audiências por domicílio e 36.445 audiências por indivíduos, segundo o Canto e Pop Mídia 2023. Então tá aí uma notícia muito ruim do programa Cardona Guararapes. Eu assisto todo sábado, faço questão de assistir todo sábado. O programa Cardona Guararapes é um programa muito bom, muito bom mesmo. Infelizmente, o programa foi ao vivo, foi um programa muito bom, mas felizmente a audiência não correspondeu, infelizmente. E no sábado agora, esse sábado passado, o programa foi ao agravado, infelizmente. Então tá aí as informações do falamaisonline.com.br, pode ler lá nosso site, também tá disponível nas redes sociais, no YouTube e no Facebook.